Olá, bom, aqui é Renato Perão falando mais uma vez, o nosso objetivo é fazer um vídeo para você, falando um pouco sobre os princípios elementares do marketing multinível, entendendo a razão de existir essa indústria e eu quero, assim, é um linguajar bem primário, bem básico, principalmente voltado para aquelas pessoas que nunca fizeram marketing multinível ou nunca entenderam exatamente o que é o sistema de marketing multinível, ok? Bom, antes de mais nada, é importante a gente entender que a maioria das pessoas, a maioria das profissões ou quase praticamente todas as profissões que existem hoje no mundo, a maioria das pessoas, elas estão dentro de um princípio fundamental que é, elas trocam o tempo dela pelo dinheiro. A maioria das pessoas que tem o seu emprego, trabalham aí fora, elas trabalham sempre assim, trocando o tempo pelo dinheiro. Se as pessoas, elas quiserem mais dinheiro, o que elas precisam fazer? Elas têm que trabalhar mais tempo. Então, se você trabalhar mais tempo, você vai ganhar mais dinheiro. E é assim que funciona com os professores, porque tem dois, três matrículas. É assim com os médicos, é assim com os dentistas, é assim com o vigia, né? Porque tem que trabalhar em vários locais diferentes. E é assim com o funcionário básico, porque se ele quiser aumentar a renda deles, vai fazer horas extras. Então, as pessoas trocam o tempo pelo dinheiro. O grande problema desse sistema é que por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, vai chegar um determinado momento que você vai ter um teto, porque você não consegue trabalhar diariamente mais do que dez, quinze horas. Não dá, porque você precisa de descansar, precisa de tempo para a sua família. Então, não dá para trabalhar mais do que dez, doze horas por dia, ok? Então, porque na verdade você vai ser cem por cento do esforço de uma pessoa. Então, as pessoas ganham de forma limitada porque ela é apenas uma pessoa. Assim acontece com todos os autônomos e todos os empregados. eles ganham cem por cento do esforço de uma pessoa. Por isso que eles têm um limite de ganho. Quando eu falo de empreendedores, empresários e empreendedores, o sistema muda. Porque essas pessoas, eles conseguem trabalhar oitenta horas por dia, eles conseguem trabalhar oitocentas horas por dia. De que maneira? Se você quiser ter oitenta horas de produção diariamente, basta você ter dez funcionários trabalhando oito horas. Se você quer trabalhar oitocentas horas por dia, você tem que ter cem funcionários. Se você quer trabalhar oito mil horas por dia, mil funcionários. Qual é o seu limite? Não existe limite. O teu limite vai ser determinado pelo número de pessoas que você vai empregar. Ok? Então, existem as pessoas que ganham cem por cento do esforço de uma e existem as pessoas que ganham um por cento do esforço de cem pessoas ou de duzentas pessoas ou de mil pessoas. Ok? Então, eu diria mais, dentro do marketing multinível, quando eu falo um por cento de cem, não significa que seja um por cento. Exemplo, nós trabalhamos dentro de um negócio de marketing multinível, aonde eu posso ganhar de um por cento a vinte por cento do esforço de cem, de mil, de dez mil. Então, é exatamente por esse princípio que nós conseguimos ter resultados significativos, crescentes, resultados ilimitados. A grande questão é que a maioria das pessoas, eles gostariam de ter um negócio próprio, só que geralmente não tem. Por que a maioria das pessoas não tem um negócio próprio? Porque falta dinheiro. Geralmente, os negócios tradicionais têm que investir muito dinheiro. Além de dinheiro, as pessoas não abrem o seu próprio negócio, porque falta tempo, porque eles precisam se dedicar dez, doze horas por dia, então não tem tempo para se dedicar ao seu próprio negócio. Além disso, as pessoas precisam de conhecimento. Conhecimento é caro e conhecimento, principalmente conhecimento de boa qualidade. E a maioria das pessoas que quebram, a maioria dos empresários que fecham as portas no mercado tradicional, eles fecham principalmente por falta de conhecimento. E consultoria é também algo muito caro. E além de tudo isso, você tem que estar exposto a correr riscos. Esses são os fatores que fazem alguém a querer ou a não querer ter um negócio próprio. Na verdade, o desejo de ter negócio próprio é inerente a todas as pessoas. Todo mundo sabe que é muito melhor você ser patrão do que empregar. A questão é por que é assim que a maioria pensa e por que a maioria não tem? Por causa desses fatores que imitam as pessoas a ter o seu próprio negócio. empreendedor. Agora imagina que você pode aplicar esse princípio dos empresários para você, como empreendedor, sem necessariamente você passar por esses problemas. Porque o marketing continuível é a ferramenta mais simples para você alavancar sua renda, aonde você consegue ter de 1 a 20% do esforço de 100, de 200 ou não importa quantas pessoas. Só que você não tem esses problemas porque o investimento que você faz é tão baixo que qualquer pessoa pode fazer. Principalmente dentro do nosso negócio Polishop é onde você pode parcelar seu investimento em 10 vezes em junho no cartão de crédito. Pessoal, é muito simples. O tempo que você se dedica, você não é limitado pelo tempo. Por quê? Porque você não precisa se dedicar ao seu tempo integral e muito menos no horário comercial. Geralmente nós trabalhamos 3 horas por dia após o horário do expediente. Porque geralmente nós desenvolvemos multilívio no horário do descanso das outras pessoas. Conhecimento, você não precisa ter o conhecimento anterior. Porque todo esse conhecimento que você vai ter dentro do sistema Winner. Você vai ter sumo com a sua linha de patrocínio e você vai aprender. Enquanto você aprende, você vai ganhar dinheiro. Basta você ser humilde o suficiente para você aprender os princípios básicos desse negócio. E a questão de risco. Qual é o seu risco? O seu risco é dar certo. Eu costumo dizer, o que me fez entrar no marketing multinível, o que me fez empreender esse negócio há 20 anos atrás, o que me fez olhar para esse mercado não é o quanto eu poderia ganhar. E sim, o que eu teria a perder. A maioria das pessoas não trabalham apenas pelo que vai ganhar. A maioria das pessoas também trabalham porque elas não querem perder. E quando eu vi esse sistema eu perguntei, o que eu tenho a perder? Eu não vou perder dinheiro. Eu não vou perder nada do que eu estou fazendo porque eu continuo estudando, eu continuo trabalhando no que eu sempre fiz. O conhecimento eu vou adquirir dentro do sistema e meu risco é zero. Por isso que eu iniciei dentro dessa indústria fantástica, maravilhosa, que é o marketing multinível. E aí talvez você possa me perguntar, mas Renato, como é que funciona o marketing multinível? Como é que funciona esse sistema? E uma das coisas que eu quero deixar claro para você é que o sistema de marketing multinível, a essência é formar o mercado consumidor no atacado no varejo, nacional ou internacional, para uma determinada empresa. Então quando eu falo assim, o que que faz? O que que você faz? Quando alguém me pergunta, o que que você faz? Eu falo assim, eu trabalho com network marketing. E as pessoas às vezes me perguntam, mas o que é network? Eu falo, eu for no mercado consumidor, no atacado no varejo, para uma companhia. E as pessoas me perguntam, que companhia é essa? Aí eu falo, Polishop com você. Eu tenho uma loja da Polishop. Olha que incrível, que ferramenta maravilhosa para você falar para as pessoas. Eu tenho uma loja da Polishop. O que é que eu não gostaria de ter? E as pessoas podem pensar, Renato, mas Polishop deve ser algo muito caro. Não, não é muito caro. É muito simples de você ter. Algo ao alcance de qualquer pessoa. Como que funciona? Como é que isso é possível? Eu ter um negócio desse? Eu quero que você entenda da onde que sai o dinheiro. Geralmente as empresas, produtoras, fabricantes, elas não vendem o produto para o cliente final. Você geralmente não compra no cliente final. Você compra, essas empresas, essas fabricantes, esses produtores vendem com os atacadistas, que vendem com o distribuidor, que vendem com o logista, que tem o vendedor. E aí vai o consumidor final comprar o produto. Esses intermediários, eles encarecem o produto, eles servem para distribuir esse produto. E eles vão encarecendo, vão tendo mais carga tributária, mais imposto, em cascata e tudo isso aumentando. Quem paga quanto? O consumidor final vai pagar quanto? Porque essas pessoas precisam de lucro. Todos ganham. E o consumidor final, na verdade, ele vai pagar por isso. O que um consumidor final faz? O consumidor final, ele faz basicamente duas coisas. Primeiro, ele usa. Ele usa os produtos. Simplesmente usa os produtos. Segunda coisa que ele faz? Ele indica. Ele indica. Ele usa o poder natural desse sistema maravilhoso, que é o marketing continuo. Nós, dentro do sistema tradicional, nós usamos produtos, indicamos produtos e não ganhamos absolutamente nada para fazer isso. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Imagine que você foi ler um livro, foi no cinema, foi no dentista, no advogado, no médico, e você gostou do serviço de alguém, de uma loja, de um restaurante, e você indicou apenas uma, duas pessoas. Essas pessoas foram lá, gostaram. Note bem que era só você, agora são três pessoas consumindo produto ou serviço. Essas duas pessoas, se elas indicarem mais duas pessoas, fazer exatamente o que você fez, você... Agora, você tem entrar novos... quatro novos empreendedores... quatro novos consumidores entraram para... começaram a usar o produto dessas empresas. E agora, essas quatro pessoas, o que elas fizeram, se elas indicarem duas cada uma, são oito novos empreendedores... Oito novos empreendedores, são oito novos consumidores que usam, indicam e não ganham nada. E se esses oito indicavam as duas pessoas, são dezesseis. Olha o que está acontecendo no mercado tradicional. Você usa, você indica, só que você não tem controle da quantidade de pessoas que estão usando o produto ou serviço. Essa sua propaganda, qual o tamanho, aonde que ela atingiu, você não tem noção de onde isso atinge. Agora, imagine que simplesmente duas vieram quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito... E se você quiser continuar, duzentos e cinquenta e dois, quinhentos e doze, mil e vinte e quatro, dois mil e quarenta e oito, quatro mil e noventa e seis. Olha só que incrível, pessoal. Se você somar essa quantidade de pessoas, vai estar aproximadamente nove mil pessoas em doze níveis, em doze gerações. Você indicou, quem indicou, quem indicou, quem indicou, quem indicou e agora são nove mil consumidores. Quantas pessoas, para quantas pessoas você falou? Duas pessoas. Quantas pessoas estão usando o produto ou serviço? Nove mil. E eu te pergunto, esses nove mil estão gerando o quanto de dinheiro para esses intermediários? E o que você ganha por isso? Absolutamente nada. Como funciona o marketing multinível? Ele se utiliza exatamente nesses princípios? Elimina os intermediários. Olha que coisa incrível. Eliminamos os intermediários. Você se liga diretamente a uma empresa. Hoje, no nosso caso, é a Polishop. Polishop. A Polishop, como você, é o canal de venda direta e multinível da Polishop. Agora você se liga a uma companhia tão incrível como era a Polishop. Ao você se ligar, você se torna um empreendedor. Você vai ter a sua loja. E você vai poder ter acesso a todos os produtos da Polishop. Olha que maravilhoso. e você vai ganhar de um a vinte por cento de tudo que se movimenta dentro dessa loja. Perdão, não é só de vinte a vinte por cento. É até de um a cinquenta por cento de ganhos. Então isso aqui é muito grandioso porque você se liga à companhia, vai fazer o que você sempre fez, usar produtos. Indicar. E essa indicação, que vai gerar a indicação, que vai gerar a indicação, você vai formar um mercado consumidor. E isso é exatamente o que eu falei no início. O que nós fazemos? NetoWork. O que é NetoWork? Formar o mercado consumidor no atacado e varejo para uma companhia. Por que atacado e varejo, Renato? Atacado é quando eu indico um empreendedor, um parceiro de negócio. Só que nem todo mundo quer ser empreendedor ou parceiro de negócio. O que as pessoas muito querem? Eu só quero usar o produto, Renato. Eu só quero me utilizar desses produtos maravilhosos. Hoje nós temos cosméticos, nós temos bebidas funcionais, temos grandes produtos, vários produtos, além de mil e quinhentos outros produtos. A cada semana dois novos produtos são lançados. Produtos para a sua casa, produtos para o seu carro, produtos para tudo que você possa imaginar. Além de novos produtos que serão lançados no futuro. Então imagina que você vai ter acesso e todo esse dinheiro que ficava na mão dos intermediários agora vai para você e para a sua equipe, para a sua rede. Ok? Então esse princípio é, eu vou continuar usando, vou continuar indicando. A diferença é que antes eu não ganhava nada. E no marketing multinível eu ganho para fazer isso. Pessoal incrível! É! Dentro dessa oportunidade, dentro desse negócio, existem pessoas que ganham mil, dois mil, três mil, dez mil, cem mil reais ou mais. Existe... Depende de que? Depende do tamanho da sua equipe. Quantas pessoas se utilizam e comercializam e indicam novos empreendedores que vão usar e indicar novos empreendedores. E aqui fica o meu convite para você que está vendo esse vídeo, faça parte desse time. É o melhor time, é a empresa mais completa. Eu não estou dizendo que as outras empresas de marketing multinível não são boas. Eu estou falando que a Polishop é a mais completa. Produtos maravilhosos, preço acessível, sistema de treinamento que funciona. Uma série de coisas que vai estar à sua exposição para que você possa fazer parte desse grande momento, desse grande negócio. Só estamos começando e o melhor de tudo, o melhor de tudo é que a nossa companhia já está em mais de seis países e daqui a pouco, daqui a algum período, ela vai abrir o mercado internacional. Então vamos ter a chance de fazer negócios em todo o mundo. Seja bem-vindo ao nosso time, seja bem-vindo a Polishop com você. É um grande prazer e será um grande prazer nós podermos estarmos juntos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado.